Uma noite sentou-se a bandeja, entre os mares e nem todo o ano. Mas choveram só duas semanas, pois o sonho da vida se acabou. Desde então, pois rios do meu pranto, transformaram a vida de amor. Ninguém sabe que os mares são tão grandes, que batem o coração. Mas conforta, eu sei que está em minhas mãos, a mirada e desabatura. Se o amor já ser uma cerveja, todas as cervejas que vem mais do seu. O amor que surge em uma mesa, entre os mares e nem todo o ano. Amém. Amém. Amém, amém.